Fala aí habitantes da Xucrolândia, tudo bem com vocês? Devido a muitos pedidos a gente vai fazer aqui o nosso fermento dos nossos pães naturais que muita gente pede, o fermento natural que a gente faz e é uma forma muito simples, são apenas dois ingredientes a gente vai ensinar pra vocês como faz hoje, beleza? Basicamente o que você vai precisar de uma farinha boa e de água água filtrada, você pegar uma água da sua torneira que você usa um filtro tem que ver o cheiro dessa água, procedência porque senão o fermento não vai estartar, ele não vai se proliferar pra você que mora numa cidade onde a água é clorada você deixa ela descansar 24 horas, bota um paninho em cima já é o suficiente pra esse cloro desaparecer e a água voltar a ser inerte novamente ou você pode comprar uma água mineral sem gás, tá? Quanto às farinhas, uma dica legal é você procurar farinhas com 5 gramas de proteína você vai lá no rótulo, você tem que olhar lá, se tem 5 gramas de proteína é uma farinha boa pra formação de glúten porque farinhas abaixo disso é boa pra bolo, pra outras coisas outra coisa que você vai precisar são esses vidros de palmito eu gosto desse que é grande, porque você vai precisar mexer com colher aqui dentro os pequenininhos não dá certo, faz uma babação esse vidro aqui é legal pote de plástico dá? Dá certo também o mais importante é que você vai ter que vedar isso aqui depois com um plástico filme, ok? já peguei uma aguinha do filtro da vovó aqui a água de mina, então o processo vai ser mais rápido nós estamos na roça, então tá improvisado aqui o negócio, né? pessoal, aqui tá o vidro esterilizado o que eu coloco de água é basicamente a mesma medida de água pra medida de farinha, tá? eu começo com um pouco como se fossem lá umas 5 colheres, vai e um vidro um pouquinho maior é melhor pra você pôr farinha dentro e não fazer aqueles tardalhaços na cozinha, sabe? e sempre faz, se sujar não pega nada a consistência que nós estamos buscando aqui nesse start de fermento é algo próximo a mingau ele é meio grossinho, sabe? eu quero um pouquinho mais grosso que isso tipo aqueles mingau de aveia mais ou menos isso, ó você virar ele não vai não vai cair lembrando, pessoal que se eu fizesse esse processo todo com uma farinha integral ia demorar 3 dias pra ficar pronto como eu tô usando uma farinha branca que a gente não sabe se vai de 3 a 4, às vezes até 6 dias então, basicamente, o que a gente vai fazer? vai fechar isso colocar num lugar é... onde não bata a luz do sol faz isso daqui, ó fechou bem fechadinho põe no fundo do armário até amanhã, fermentinho uma outra dica legal que eu vou dar pra vocês é a seguinte coloca nome nos fermentos quando ele estiver pronto você divide em dois pra você ter redundância nome próprio, né? nome próprio o meu chama Sebastião e tem o Bastiãozinho, tá? eu sempre uso os dois por que que eu coloco o nome no fermento? pra você lembrar de alimentar porque você vai ter que alimentar isso aqui todo dia ou seja, eu tenho que tirar depois uma colher de fermento que a gente chama de esfriar o fermento e colocar água e farinha e misturar de novo pra que ele dure mais um dia alimentar o fermento alimentar o fermento, ok? amanhã a gente volta pra ver como é que ficou bom, pessoal minha mãezinha tá aqui atrás ela acabou de chegar dá um alô, hein, mãe? Oi, crianças, feliz 2023! então, o que eu vou fazer aqui é o que a gente faz todos os dias, tá? de você resfriar esse fermento jogar descartar uma parte pode, você pode doar pra alguém, inclusive, né? pode, pode doar pra alguém porque isso aí você faz 2, 3 fermentos e aqui, ó, a mesma coisa vai completar um tanto de água um tanto de água agora você pode pôr uma colher de água pra uma colher de farinha nem muito, muito espesso e nem muito líquido empolgante ó lá ó, não caiu esse é o ponto que a gente quer vamos guardar amanhã a gente faz de novo mesmo processo no armário no escurinho então, isso já tá um monstro aqui, ó as bolhas umas bolhas não se importe se ele não crescer dessa forma às vezes ele não cresce muito é normal hoje tá um dia um pouco mais quente tá bem mais quente então, quanto mais calor, mais ele cresce então, agora a gente vai usar umas 3 ou 4 colheres pra fazer esse começo desse pão aqui bom, pessoal coloquei aquelas 3 colheres de fermento aqui agora a gente vai colocar a farinha é simples assim, tá? aqui tem 1 kg de farinha, mais ou menos eu vou ter que completar um pouco mais porque a gente acabou usando essa farinha pra estartar o fermento, tá? então, eu vou completar mas é 1 kg por que eu faço tudo a olho? porque eu faço toda semana, né? água, vocês vão usar aproximadamente uns 300 ml agora, ó pode socar aqui, ó mistura e enfiar a mão no negócio mesmo, entendeu? e depois eu vou ensinar um truquinho pra vocês pra vocês não ficarem sovando massa eu vou ensinar vocês a fazerem dobras que é um processo muito mais simples parece que vai dar errado mas dá muito certo olha lá, ó quando você vê que tem uma massa homogênea quando chega nesse ponto aqui, ó e deixa ela quietinha descansando também por 1 ou 2 horas beleza? tá bom daqui 1 hora e meia 2 horas a gente volta então, pessoal passaram 3 horas porque a gente foi colher feijão e milho essas coisas e a gente vai ver que tamanho que tá agora vocês lembram do tamanho que estava? então, pessoal eu faço assim, ó eu salgo e coloco o azeite agora o azeite é pra dar um gostinho não precisa pôr, tá? mas eu ponho pra dar um gostinho se você quiser uma massa como o pão italiano de supermercado você faz esse mesmo processo que eu vou fazer e deixa pra assar no dia seguinte ele vai ficar bem azedinho como a gente é tudo guloso a gente quer hoje mesmo então a gente vai fazer aqui o processo vou fazer as dobras vamos assar e a tarde a gente come esse pão aí então, eu vou botar uma colher de azeite uma colher de sopa parece sal pra caramba, mas não é tá? a massa é grande a massa é grande uma colher de sopa e mais um pouquinho de sal vai mudar a estrutura da massa isso, entendeu? ela vai ficar mais elástica e vai ajudar no glúten e aí você vai misturar tudo de novo e vai deixar essa massa descansando mais uma vez e é meio chatinho de misturar nessa hora, tá? porque ele gruda, gruda o sal mas você vai perceber que a massa começa a ficar mais elástica, ó por conta do sal e do azeite aí, ó, homogenizou vai ficar uma hora e meia, a gente volta dou umas horas depois acho que deu certo, né? agora eu vou ensinar vocês a fazerem dobra pra você não ter que ficar sovando e nada e a dobra é um jeito que inventaram de airar a massa de uma forma é mais simples do que ficar sovando e tal e fica diferente dá menos trabalho ó, eu pego água filtrada coloco num potinho molho as mãos e vou fazer isso aqui, ó aí segurou, molhou, mano virei de lado vou fazer a mesma coisa aqui estou estendendo a malha de glúten ó, quem vê pensa que eu manjo molhou, ó, molhou pra não grudar a sua mão na massa, né? ó, dá uma esticadinha e você vem e dobra assim por isso que chama dobra é isso, galera duas, três dobras a cada meia hora você vai fazer isso umas quatro vezes, tá? dependendo do calor você faz três vezes já vai expandir pra caramba joga uma aguinha por cima pra ela ficar mais... mais umedecida daqui meia hora a gente vem fazer de novo cresce, né? então vou fazer mais umas dobrinhas aqui ó vai ficar cada vez mais mais leve ó vir aqui fazer mais uma dobra um pouquinho a coisa tá vendo essa aqui? essa aqui é bolha tá formando, ó é isso daqui meia hora a gente faz de novo vou fazer agora a terceira e última dobra vamos ver o tamanho que ficou cresce, né? mesma coisa molha a mão tá vendo? se partir essas bolhas aí não tem problema ó lindo aí a próxima etapa é modelar fazer o molde dos pães e deixar descansando depois a gente coloca no forno e daí eu já deixo o pão pra descansar ali em cima e ligo o forno bom pessoal fizemos três dobras você pode fazer mais aí quanto mais dobras você fizer vai ficar mais aerado o seu pão vai ficar mais fofinho como a gente tá com um pouquinho de pressa que a gente quer comer logo então a gente fez umas três dobrinhas ok? ó o tamanho do bichinho que ficou aqui não tem muito segredo eu vou cortar no meio essa massa ó como já fica tá vendo? bolha aqui ó é isso que a gente quer só que ele vai ficar descansando algumas horas aqui ainda antes de ir pro forno tá? passa essa voltinha pra baixo dá uma fechada aqui que o pessoal chama de costurar né? virou o danado ó vou fazer uma frescura só pra dar um a gente cobre isso mais uma horinha aí a gente já assa vamos ver que tamanho ficou esse pão aqui acho que cresceu né? bom pessoal tem um jeito certo de você assar esse pão também pode só socar no forno? pode mas a gente quer que fique com uma crostinha vamos lá a gente vai jogar no forno o forno já tá pré-aquecido esse forno quebrabo uns 20 minutos na sua casa esse foi um forno um pouquinho mais é... fraquinho uma meia horinha tá bom o segredo é isso coloca no forno aí eu vou pegar uma água já deixei ali uma forma vou jogar uma água nessa no fogo médio vai ficar meia hora aqui daqui a meia hora a gente volta e abaixa pro fogo baixo pra ele terminar de assar acabei de virar o pão ele não tá muito douradinho ainda agora eu vou abaixar um pouco então mais 40 minutos assim porque são dois pães grandes amor pelo amor de Deus deixa eu não comer esse pão bora tá na hora já? tá então vamos tirar nossa senhora nossa senhora ah riegua é isso aí meu povo quem gosta de pão cascudinho? é isso aí façam em casa aí pra família gente vocês não sabem o que estão perdendo tá bom aí sabe maravilhoso sublime aprendi com meu pai com meu pai superu superu faz com um tchim de pão aí obrigado